Olá, leitores e seguidores Polar, aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Bom, com este terceiro vídeo sobre o Belo, nós encerramos esse recorte literário do Tratado das Enéadas de Plotino. Vale dizer que esse primeiro tratado sobre o Belo valeria um filme muito mais longo. Então a ideia aqui não é esclarecer tudo, mas sim gerar questionamentos. A tradução dessa obra é do Américo Sommermann, que traz notas e a sua característica peculiar de transmitir conhecimento de uma maneira muito atenta e cuidadosa para nós que somos iniciantes. Nós paramos naquele trecho em que Plotino falava. Já falei o bastante sobre as belezas sensíveis, imagens cujos dias que entram na matéria a adornam e cuja visão enche-nos de encantamento. E agora Plotino vai falar dessas belezas elevadas. Sobre o Belo, terceira parte. Começa agora. Quanto às belezas mais elevadas, que não podem ser percebidas pelos sentidos, mas que são vistas pela alma, e a respeito das quais ela se pronuncia sem o auxílio dos órgãos dos sentidos, para contemplá-las, temos que nos elevar ainda mais, abandonando os sentidos embaixo. Assim como aqueles que nasceram cegos e não podem falar a respeito das belezas sensíveis, assim também não é possível se falar a respeito da beleza das condutas, das ciências e de outras coisas semelhantes sem ter antes se interessado por essas questões. Nem é possível falar a respeito do esplendor da virtude sem antes ter contemplado a bela face da justiça e da temperança, cuja beleza é maior que a da aurora e a do crepúsculo. Tais belezas só podem ser vistas por aqueles que veem com os olhos da alma. E quando as veem, experimentam um deleite, uma alegria e um assombro bem maiores do que os experimentados diante das belezas precedentes, pois nesse caso, contemplam o reino da verdadeira beleza. Eis o que experimentamos quando entramos em contato com a beleza. O maravilhamento, um súbito deleite, o desejo, o amor e uma alegre excitação. É possível sentir isso diante das belezas invisíveis. E as almas realmente o sentem, praticamente todas as almas, mas especialmente as almas que as amam. O mesmo ocorre no que diz respeito à beleza dos corpos. Todos a vêm, mas nem todos sentem o mesmo impacto. Os que mais sentem são os que chamamos de amorosos. Os que mais sentem são os que chamamos de amorosos. Os que mais sentem são os que chamamos de amorosos. Olha, a escrita que se segue é de uma beleza sem igual. De uma grandeza. Olha o que ele vai dizer. Então, temos de fazer a seguinte pergunta aos amantes da beleza, que está além dos sentidos. O que sentis ante as belas condutas, os belos caráteres, os modos virtuosos e a beleza de alma? Em algum momento eu vou fazer um vídeo contando um pouco sobre a influência de Plotino no nosso mundo e em todos os pensadores. Mas, enquanto isso, eu devo reforçar a cada um de vocês a importância de conhecer e ler Plotino. Uma única leitura não será suficiente, mas isso vai fazer muito bem a cada um de vocês. Então, como seu vendedor de livros polar, eu recomendo a leitura imediata de Plotino. Até já! Boa leitura! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma